É, olá amigos, queridos telespectadores, ouvintes, torcedores, olá pra você também, minha querida Bruninha. Tudo bom? Melhor agora, graças a Deus, olha só que assistente que eu arrumei, meu filho, é. Então é o seguinte, você que tá em casa agora, assistindo a gente, não pode perder essa promoção sensacional, vou explicar pra você, uma promoção sensacional da Raio Vá, que é, estamos aqui hoje para o primeiro sorteio da promoção Seu Timidade 10, que vai levar você e 10 amigos pra uma partida de futebol com tudo pago, meu filho, é, e ainda dar kits com super prêmios, que beleza, vão ser 5 sorteios de kits, mais 10 sorteios pra partidas de futebol, porque aqui é tudo de 10, aqui é tudo de graça, pelo menos pra você, meu filho, é, você é 10, Bruninha, você é 10, você é sensacional, é só. Fala pra mim aqui, pra quem tá assistindo e quer participar agora, dessa promoção sensacional da Raio Vá, que, Bruninha, como é que a pessoa faz pra se inscrever? É super simples, é só comprar pilha alcalina Raio Vá, que me chama. O código promocional está na embalagem, aí é só se cadastrar pelo site raiovaque.com.br e responder a pergunta, qual é a marca que dá de 10 em performance e economia? É sensacional, que belo piano, que belo sorriso, Bruna. Então tá explicadinho, então é isso aí, essa promoção é 10, meu filho, é a pilha alcalina Raio Vá, que dá de 10, porque dura até 10 vezes mais, 10 vezes mais energia, 10 vezes mais performance, eu preciso de uma energia dessa, viu? Então é o seguinte, prepare o seu coração, porque chegou o momento, chegou a hora, agora a gente vai saber quem foi o primeiro ganhador desse kit sensacional. Por gentileza, eu queria chamar aqui, agora o negócio é sério, por gentileza, Robson, olha só, pra você, você que tá em casa, achar que tem muita treta, que tem armação, aqui não tem nada armado não, meu filho, esse aqui é o homem responsável pela auditoria, ele que verifica tudo, ele que averigua tudo, que é pra poder não ter trâmite, entendeu? Então é o seguinte, vamos ao sorteio, tá tudo certo? Você é sério, hein, rapaz? Rapaz, sério. Posso começar? Pode, mete a mão no saco, chacoalha o saco, Bruninha, vai lá, capricha, capricha a gente do Brasil inteiro, olha só, olha só, primeiro, vamos ver quem é o primeiro Felizardo, deixa ele conferir tudo aqui. Esse tá adequado. Esse tá adequado. Então tá ok, Bruninha, por gentileza, agora a Bruna vai levar até lá, porque, né, tem que averiguar tudo, que a pessoa também não pode trabalhar na Raio Vá, que tem que puxar lá a ficha da pessoa, tudo certinho. Queria perguntar pra você, Bruna, o que que vem, se a pessoa ganhar agora, o que que ela vai ganhar, vai ganhar esse kit, é óbvio, mas o que que vem nesse kit? É só prêmio nota 10, Merchan, o kit tem uma camiseta oficial do seu time do coração, um cooler personalizado da Raio Vá, que... Você já deu cooler, Bruna? E uma TV de LED 46 polegadas, bem grande pra caber você, Merchan Neves. Olha só, ficou bravinha, pra cabeça, vai ver o que vai caber meu aqui. Então, ó, você presta atenção que essa promoção é sensacional, vou falar agora, ó. Hoje é só o primeiro sorteio, ainda vamos sortear mais 4 kits, como este aqui, em julho, ok? Vamos sortear os 10 Feliz Ares, que vão levar 10 amigos para uma partida de futebol. A Bruna, com certeza, se ela ganhar, ela vai me levar, né, Bruna? Vou pensar no seu caso. É, muito bem, mas se você ganhar também não vale, porque quem é da Raio Vá, quem trabalha aqui não vale. A promoção é pra telespectador e fã que tá lá do outro lado. Então, ó, fica na torcida e vamos ver quem ganhou agora, Bruna. Tá nas suas mãos já? Sim, o ganhador é Bruno Lopes Abade, ele torce pro Grêmio. Bruno Lopes Abade, então, é o primeiro ganhador do kit, aqui, sensacional. Ele torce pro Grêmio. Isso, ele mora em Porto Alegre. Porto Alegre, é um gaúcho, Tchê. Você sabe, pode fazer piada de gaúcho. Ai, 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 ai. Muito bem, então certinho, deixa eu ficar com o nome dele aqui, Bruno Lopes Abade. Que maravilha, ó. Você, você, Bruno, é o primeiro sorteado aqui. Então, o Grêmio, então o Grêmio tá na frente, 1x0 para o Grêmio, aqui no nosso sorteio. Mas isso não importa, o que importa é que o nosso querido Bruno Lopes Abade ganhou um kit com uma camiseta do seu time de coração, um cooler personalizado da Rayovac, uma TV de LED de 46 polegadas. Então é o seguinte, Bruno Lopes Abade, seu time dá de 10. Que golaço da Rayovac, que golaço, meu filho! E você que ainda não ganhou, tá esperando o quê? Você também pode ganhar, pode participar. Esses prêmios são incríveis. Compre pilhas alcalinas, Rayovac, e participe. É, meu filho, é facinho, facinho, é facinho de ganhar! Corre que a promoção vai até 30 de junho, finalzinho da Copa ali. Ok? Então até o próximo sorteio, por favor, Bruno, uma mexidinha. Ai, que delícia, uma mexidinha, Robles. Ai, esse Robles é muito sério, esse povo da auditoria. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui do sorteio, que assistiu a gente. Eu tô mais gago hoje do que o ligeirinho, então ok. Então dia 8 de maio, mais um sorteio sensacional pra você. Fique na torcida e até breve, até a próxima! Beijo, beijo para os telespectadores, Bruna! Um beijo! Sou gostosa!